E se você pudesse resumir a Ordivio, em poucas palavras, o que seria? Um universo à sua disposição na matéria de produção, de toda a parte que eu posso dizer de fotografia, de filmagem, de cenários, atendimento. Aliás, você falou uma palavra, né? Peraí, volta. Meu nome é Waldir Evangelista de Souza, sou fotógrafo há mais de 11 anos, trabalho com produção de fotografia e vídeo. Meu trabalho hoje é a minha fonte de vida. Eu não vou dizer nem minha fonte de renda, porque isso já está agregado. Mas é a minha fonte de vida, porque eu amo o que eu faço. Nessa relação que começou como empresa, cliente, né? E de repente tomou uma proporção, assim, muito grande, né? E quando essa relação começou, eu era aquela formiga que entrava aqui para comprar, né? E graças a Deus, ao longo do tempo, com todas as orientações que eu fui recebendo, no caso aqui dos vendedores, né? Eu fui montando aí o meu portfólio, fui aumentando a minha gama de equipamentos. Então, eu fui fazendo, assim, um leque de equipamentos, né? Conforme os meus trabalhos iam crescendo. Porque a Old View, ela sempre foi buscar novidades. Ela não ficou parada no tempo. Vendendo só máquinas e outras coisas que eu poderia vender. Não, sempre buscou inovar. Então, isso foi o que me impulsionou também a querer o melhor em termos de equipamentos. As dificuldades maiores, assim, no início, é você ter os seus clientes, né? Então, porque quando a gente começa, a gente começa pelado, né? Então, assim, você precisa formar um portfólio. Então, para você formar esse portfólio, é necessário que você faça algumas parcerias e até mesmo trabalhos de graça, né? Então, você fazer fotos de família, pega a família, pega, sabe? De repente, um amigo, uma amiga que tem um perfil bacana, sabe? De repente, dá para você fotografar, fazer umas fotos bacanas dessa pessoa e você fazer de graça. Dificilmente alguém vai te dar oportunidade quando você é um amador. Então, você tem que se fazer aparecer. Então, uma vez que isso acontece, as coisas vão fluindo. Mas é uma das grandes dificuldades que muitos profissionais enfrentam é justamente esse primeiro momento de você se colocar para o mercado. Primeiro, ele precisa focar naquilo que realmente ele vai trabalhar ao longo da vida dentro da fotografia. A fotografia, ela é um universo, assim, muito grande. Então, a pessoa, ela precisa, que está começando, ela precisa focar, pelo menos ter uma direção do que ela realmente vai querer fazer inicialmente. Ao longo do caminho, ela, com certeza, ela vai mudar. Com certeza. Assim como aconteceu comigo, como tantos outros amigos. Focar justamente nessa questão do olhar. Você, naquele momento, você está sendo o olhar do seu cliente, porque ele não está se vendo na foto. Então, você tem que colocar aquele momento para ele de uma forma que a hora que ele vê aquelas fotos depois, ele se emocione, porque a foto é uma coisa estática. Ela não fala. Cabe ao fotógrafo dar esse movimento, dar essa emoção. Quando você consegue aliar essas duas coisas, que é juntar movimento e emoção numa coisa que é estática, você eterniza aquele momento. Porque a fotografia é mais do que simplesmente você estar ali fazendo esse trabalho, é você se sentir bem com aquilo que você está fazendo. Então, às vezes, você pode ser o melhor fotógrafo, mas se você não estiver feliz com aquilo que você está fazendo, com certeza, às vezes, o seu trabalho, ele não vai ter aquele charme que ele, sabe, quando você faz com amor, ele vai ter. Eu vi que você estar realizado profissionalmente, existe um algo mais, que foi justamente abrir o meu leque para parcerias. Então, essas parcerias, muitas das vezes, você não tem um retorno financeiro de imediato, porque é algo que você vai fazer onde não existe a questão de valores financeiros. Eu começo a doar o meu tempo em relação a como eu posso ajudar outras pessoas dentro da fotografia. Quando eu trabalhava com outras aptidões, eu já fui mecatrônico, mecatrônico. Então, não tinha essa visão. Mas a fotografia, ela me levou para outros horizontes, para abrir justamente os meus horizontes. E a fotografia, posso dizer que ela é mais que o nosso olhar. Ela é uma abertura da visão para o mundo. Através da Worldview, eu pude ter a oportunidade de vivenciar algumas feiras. Na primeira feira, foi o Éden Brasil. Olha a responsabilidade. Eu peguei um Éden Brasil com uma noiva. Só a Worldview tinha essa noiva. E essa noiva estava ao meu dispor lá para fazer as fotos, demonstração de produtos. E também tinha outros modelos. E assim, para mim, foi uma experiência única. Porque, na realidade, eu não tinha feito experiência com uma modelo profissional. Mas eu usei de toda a minha experiência como se eu dominasse aquilo há anos. Eu não tive medo. O que eu posso dizer, assim, medo de me atirar. Mas confesso que eu fiz com muito medo. Mas um medo, sabe, com uma certeza de que eu ia dar o meu melhor ali. Bom, o que eu poderia dizer para os amigos é que a Worldview, mais do que uma loja, ela é praticamente um shopping center. E você não só vai encontrar uma loja de equipamentos audiovisual, mas você vai encontrar aqui equipamentos, porque eles são representantes Sony, Canon, Zion, da linha de estabilizadores. Então, você consegue vir até aqui e ver uma gama de modelos, de câmeras, de filmadoras e todo tipo de equipamento para produção de vídeo, audiovisual e profissionais capacitados para orientar você. Além de você vir aqui pessoalmente, você pode fazer esse acompanhamento aí pela internet. Entendeu? Porque os equipamentos também estão disponibilizados aí na página da Worldview. Eu não construí nada sozinho. Primeiro, eu tive a ajuda de Deus, mas se não fosse esse apoio, tanto na parte de instrução, sabe, de orientação, eu não chegaria aonde eu cheguei, até aqui. Mas ainda não é o fim, né? Mas eu quero dizer para vocês que venham, venham aqui, porque é o lugar onde com certeza vocês vão se sentir bem, bem atendidos e bem amparados em termos de equipamentos, de audiovisual. É isso. Aliás, você falou uma palavra, né? Espera aí, volta. Farei várias palavras, né? Uma palavra. Um universo ao seu dispor dentro da fotografia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto